Música Olá, é com muita alegria que eu e meu esposo estamos aqui para falar do SC, O Encontro de Casais com Cristo. O Encontro de Casais com Cristo se trata de um serviço escola da igreja católica que foi criado em 1970 por inspiração divina do padre Alfonso Pastores. Se trata de rendade com o próprio nome do serviço escola e se destina na preparação dos casais para que possam vivenciar o sacramento do matrimônio através da fé. O casal se descubra, se redescubra, se construa, se reconstrua na vivência da fé, na perspectiva da fé voltada para o sacramento do matrimônio. Esse serviço se destina também a despertar e aprimorar nos casais a implantação e a vivência de valores cristãos, valores éticos, morais, destinados a enriquecer a convivência não só do casal, a vivência conjugal, mas que se expanda também para as relações sociais, para as relações dentro da própria paróquia, dentro da própria comunidade. O ESC irá fazer 53 anos em abril, mas nós, juntamente com outros novos casais aqui do município, vivenciamos o ESC na paróquia de Alagoinhas, em 2018. No entanto, um ano depois, em 2019, nós, o nosso grupo de 10, juntamente com o padre Gilmar e com a ajuda de outros casais de Alagoinhas, conseguimos implantar o ESC aqui na nossa paróquia, aqui no nosso município. Apesar de ter tanto tempo, o serviço escola, espalhado por todo o Brasil, ele é novo no nosso município. Foi implantado como um mês o nosso primeiro encontro em 2019, e estamos agora na fase de preparação do nosso segundo encontro de casais com Cristo aqui na nossa paróquia. Então, os casais que se sintam motivados, que desejam participar dessa vivência conosco, fiquem atentos aos convites que serão oportunamente disponibilizados, e uma vez sendo convidados, que abracem o convite e venham conosco vivenciar essa belíssima experiência de construção e de reconstrução na festa. O encontro implantado aqui no nosso município, hoje, desses casais que participaram, restam 28 casais ativos. E desse número de casais, a gente conta com a colaboração de todos para a implantação do segundo encontro. Não podemos dar detalhes como é a vivência e como é o encontro em si do SC, porque é sigiloso, mas nós afirmamos que é essencial para o casal, para a família, para a comunidade. Então, a partir do momento que receber o convite, diga o sim, porque é muito, mas muito importante e valioso para todo o núcleo familiar. Então, a partir do momento, para o casal.